De peixeiro a empreendedor, de uma das maiores franquias do país, a quase falência após a pandemia. Depois da recuperação judicial e colocar os seus bens à disposição para saudar as dívidas, tem duas palavras para você, mentalidade empreendedora, independente do momento que você esteja passando. Fala pessoal, a Cássio da Nirá Consultoria e hoje o resumo do livro Você Nasceu para Vender Muito de Hélio Tatsu. Apenas um pouco da história do autor do livro. Quando eu comprei o livro, a empresa estava numa situação totalmente diferente, onde eles eram uma das maiores franqueadoras e eles tinham filtro de água alugado, eles tinham serviço de aluguel também por quase todo o país. Retomando a leitura do livro para fazer o vídeo aqui para vocês, eu me deparo com uma realidade da empresa totalmente diferente. Antes, quando a empresa estava um sucesso e agora a empresa voltando numa recuperação judicial. O autor do livro, o Hélio Tatsu, reassumindo os negócios e, como falado, a mentalidade empreendedora. Então, onde ele falava no livro sobre as dificuldades que você poderia encontrar, ele encontrando, colocando a mentalidade empreendedora e voltando para os negócios. Aí ele tem uma diferença do mundo atual, que ele trabalhou muito com a venda direta. Significa você ir de porta em porta e batendo e oferecendo o teu produto. Então, hoje em dia, a gente tem a possibilidade do marketing digital, que a gente coloca aí todos os itens que a gente quer que chegue à nossa propaganda. Naquele tempo, ele tinha uma lista fria, pessoas que não têm interesse nenhum em estar comprando filtro. E isso é chamado a venda direta, onde ele tinha bastante sucesso. Nesses dez capítulos, eu separei ensinamentos de dois. Lembrando que o link, caso você queira adquirir o seu exemplar, está aqui na descrição do vídeo. O ensinamento do livro número um, que está no capítulo dois, significa que é o ladrão de sonhos. Normalmente, o teu ladrão de sonhos é você mesmo. Segundo o autor, mais de 90% dos seus problemas estariam resolvidos se você tivesse a habilidade de vendas bem desenvolvidas. E ele fala aqui alguns pontos que você pode desenvolver a sua habilidade de vendas. Simplificando a forma de vender, melhorando a sua habilidade de comunicação, tentando ensinar quem tem vontade e, principalmente, ajudando as pessoas a se desenvolver. Ele também fala no capítulo sobre a questão da indignação. Então, ele estava muito indignado com a situação que ele vivia em relação a não ter dinheiro ou não conseguir vender. E ele tinha duas possibilidades, ficar criticando a situação que ele estava, ou ele poder se desenvolver, para daí sim ele não ficar mais indignado. E agora, a pergunta vai para você. Se você está contente, ótimo. Mas se você está indignado com alguma situação, talvez o caminho das vendas seja um belo caminho para você também. E agora vai o ensinamento 2, para vocês, que está no capítulo 4. Preparando-se para você vender. São 4 dicas rápidas. Busque conhecimento aqui na internet. Leia sempre. Participar de treinamentos presenciais. E a quarta, aplique o conhecimento. Se você está totalmente quebrado financeiramente, mas ainda assim consegue ter acesso à internet, você não está quebrado. Aí você está naqueles vídeos de autoajuda aqui no YouTube, tendo aquela overdose de vídeos e vendo, nossa, porque eu vou acordar cedo, porque eu vou fazer aquilo, mas você não está fazendo nada. Então, é aquele velho exemplo da academia. Não adianta nada você ver as pessoas suando aqui na internet, se você não for fazer o seu exercício também. Se você chegou até aqui, além do link na descrição para você comprar o seu exemplar, também estou deixando para você um link de um podcast que o Hélio fez recentemente, onde ele conta toda a sua história por ele mesmo. E ele fala dos altos e baixos da sua empresa e também da sua vida pessoal. A gente faz questão que você adquira o seu exemplar, que você assista o podcast, que você se inscreva no nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!